Para que daqui a pouquinho então, vamos falar de AIDS aqui no nosso programa, não vai deixar de acompanhar essa reportagem Família Unida comigo daqui a pouquinho, hein? O povo reclama, é nossa imediata, e é extremamente, olha, há anos vocês sabem que eu faço esse tipo de trabalho, jamais vou me arrepender. Não tem coisa mais benéfica, mais gostosa, salário maior do que ver o cidadão feliz porque a imprensa o ajudou. Então, essa é a maneira mais certa e clara de chamar a atenção das autoridades sem burocracia. Faça o teste, ligue agora, 2111-7000, bairro Recanto Paraíso agora faz a reclamação. Este bairro está com este problema que é o mesmo de muitos outros. Tem lugar que você não consegue passar de carro, você não consegue receber uma ambulância, você não consegue receber o cara que entrega remédio. São prioridades. O povo quer o quê? Asfalto. Léo foi lá, conversou com os moradores e traz para a gente agora esse assunto. Léo, boa tarde, você novamente aqui. E a equipe do ação imediata foi solicitada para vir até aqui o bairro Recanto Paraíso, na Avenida 68, onde o problema é o asfalto, que não existe aqui no local. Eu converso agora com o Elso, uma das moradoras aqui que está há dois anos e que nunca viu o asfalto. Que tipo de problema essa situação traz? Traz muita poeira, incômodo para os moradores e quando é época de chuva vira um barro, umas valetas muito grandes e na época de calor, de sol, muita poeira. Então isso prejudica muito, até mesmo a saúde da gente. Vocês já procuraram resolver esse problema de alguma maneira? Deu solução? Não, não teve solução nenhuma. Já veio muitas reportagens aqui, até mesmo o prefeito, a dona Olga Salomão, todos já vieram aqui, já viram a situação, mas ninguém resolve nada. O que a senhora espera que seja feito para que esses problemas não continuem acontecendo? Que asfalto, né? Que põe asfalto, né? Para melhorar para todos. Desse jeito não dá para ficar? Não dá para ficar, né? As pessoas estão vendo aí como é que está. E quando chove isso aqui vira umas valetas, você nem imagina como é que... Pessoas caem, se machucam, entendeu? Fica desse jeito. E para Célia, a situação se estende ainda há mais tempo, 20 anos. Nesta época do ano, ela precisa lavar sua residência várias vezes para amenizar os efeitos da poeira. É a poeira, filho. A poeira. Meu marido tem bronquite aqui, ó. Precisa de ver, precisa sair 10, 11 horas da noite para ir para o hospital por causa de poeira. Quando não chove, que é muito buraco, é poeira. Tem que ter o assalto, tem que ter assalto. E a gente já está cansado de pedir, ninguém esqueceu de a gente. Esqueceram, esqueceram. Nós estamos em um outro ponto do bairro agora, aqui na Rua 22, onde o problema do asfalto continua. Neste local, como a gente pode ver, um grande buraco é feito. E para quem precisa entrar na casa com o seu veículo, a situação complica ainda mais. Eu vou conversar com uma moradora que vai nos relatar. Esse problema existe e não é de hoje, né? Não, já faz 13 anos que eu moro nessa rua e faz 13 anos que é o mesmo problema. E como é que é a situação quando chove? Como é que fica tudo aqui? Tem vezes que a gente tem que parar com o carro aqui e não consegue descer. Principalmente os moradores mais para baixo, porque na rua faz um buraco muito grande. Valetas de um metro de profundidade. E para entrar com o carro aqui na sua casa, então, é quase impossível. É, bem quase impossível. Para mim e para os outros mais embaixo. Os em cima não estão tão afetados, mas o pessoal de baixo é bastante. Vocês já procuraram ajuda para resolver esse problema? O que foi feito? Já fizemos baixo assinado, prefeito já veio aqui, vereadores na época da eleição e falam que vai asfaltar. E a situação continua do mesmo jeito. E o que você espera que seja feito daqui para frente para que amenize um pouco esse sofrimento? Porque assim, a gente paga os impostos, né? E a gente não vê o resultado. Tipo, paga o IPTU e cadê o asfalto da rua? A gente paga e não tem o asfalto. A gente quer que asfalte, né? Porque não tem um terreno vazio aqui. Todos é casa, todos são moradores. Todos têm carro, todos têm moto e é esse o problema. Nós solicitamos informações pela assessoria de imprensa sobre o planejamento e implantação de asfalto no bairro. Até o fechamento dessa edição ainda não recebemos essas informações. Bom, lembrando que é claro que os políticos agora, o político de ontem, o político mais recente vai dizer assim, não, porque lá na época tal, loteamento isso e aquilo, muitos destes hoje faziam parte do poder, né? E também doçaram. Outra história, o asfalto será que está sendo cobrado no carnê? Vamos andar a retirar. Outra ainda situação amarga, né? É que realmente uma cidade como o Rio Claro não pode mais conviver com esse tipo de problema. É uma situação que a gente, olha só, pela TV você está tomando conhecimento, mas muitos nem acreditavam que Rio Claro é tão carente de melhorias básicas como essa que estamos aí apresentando para vocês. Então eu peço a compreensão do poder competente para que comece a trabalhar, né? Comece a fazer esse serviço. O asfalto é uma prioridade, não é um luxo, nesse bairro, por tudo aquilo que eles já falaram, em nome de tantos que sofrem, todo santo dia. Que absurdo. Os carroceiros estão reclamando do ecoponto. A dificuldade agora é entregar o material, o entulho, né? Como você conhece, no ecoponto. Então o carroceiro lota a carroça e vai levar para lá, Jardim São Paulo. A repórter Karina Rossi foi ver o que acontece. Karina, boa tarde para você. Antônio Carlos, a reclamação hoje vem do ecoponto do Jardim São Paulo. É aqui onde nós estamos agora. Olha, vocês podem observar lá dentro o quanto as caçambas estão cheias. cheias de entulho e de todos os materiais que podem ser depositados em um ecoponto. E por que nós estamos aqui no ecoponto do Jardim São Paulo, Antônio Carlos? Para falar dessa situação, que o ecoponto está praticamente cheio, quem vem até aqui para depositar algum material está tendo dificuldades. E é sobre isso que eu vou conversar agora com o seu Abel. O seu Abel é aposentado, mas ele trabalha com a carroça dele, transportando esses produtos, esses materiais. E ele tem essa reclamação para fazer. Que afinal, ele vem com o animal dele trazer os entulhos para cá e está encontrando uma certa dificuldade para lidar com essa situação, né, seu Abel? É verdade. Isso é verdade que é um problema mesmo. Não está fácil para a gente descarregar, não. Que não é só eu que reclamo, não. É que os outros não quiseram reclamar. Mas eles, talvez, jogam em outro lugar, não sei. Mas eu não. Eu gosto de fazer as coisas certas. Então, a gente tem que reclamar no lugar certo, né? Eu penso assim. Você vê, eu não gosto de judiar dos animais, porque eu tenho três animais. Tenho três. Eu troco. Depois do almoço, trabalho com o outro. Até para ir buscar cana, põe um. A cana picada no lugar, põe um. Depois, põe o outro para voltar a trabalhar. Depois do almoço. Então, o senhor tem todo esse cuidado, mas está sendo prejudicado com a questão dos ecopontos que estão lotados, é isso? Para mim, já está com cinco viagens essas horas. Por enquanto, estou com duas viagens. Acabando o serviço do homem. Para mim, está acabando o serviço do homem. Então, tem que voltar na hora de sol quente, porque eu não gosto. Eu pego cedo, já durmo cedo e levanto cedo. Mas não está adiantando nada, não está dando problema. Agora, nós estamos aqui no ecoponto do Jardim São Paulo. O senhor falou que o problema não é só aqui. O senhor sai daqui para descarregar em outro ecoponto, mas chega lá, a situação é a mesma. Está sempre cheio também. E os caras de lá ainda falaram, ué. Vocês veem o que vocês podem fazer, que eu não tenho culpa. Quem trabalha no ecoponto não tem culpa. O culpado, ele falou que a empresa tem só um caminhão. Então, a gente não pode fazer nada. Se você vai jogar fora, não pode. Quem fala, olha que dá 5 mil de murta para a gente. Aí, quanto tempo eu vou trocar para pagar a murta? Não tem jeito, né? E o problema, então, parece ser da questão de descarregar essas caçambas que não... Descarregar essas caçambas, descarregar essas caçambas, que não tem jeito de descarregar. É um caminhão só que está puxando. Para todos os ecopontos da cidade? Para todos os ecopontos da cidade, é um caminhão só. Para todo ecoponto. E o que o senhor espera que seja feito a partir de agora, seu Abel? Já que o senhor trabalha com isso e vive aí nessa rotina diariamente? Ah, eu acredito que eles vão melhorar, né? Eles vão ter um jeito para melhorar. Se não quer pôr no chão, não quer ter caçamba, põe no chão. Aí põe uma máquina para carregar no caminhão, leva bem mais do que uma caçamba. O caminhão leva três caçambas de terra, dessa daí, tranquilo. E não faz. Gaiola não faz nada, se joga no chão. A máquina chega, carrega no instantinho e vai embora o caminhão. Dois caminhões da prefeitura, uma máquina, faz muita coisa, né? Então, solução tem? Tem, tem a solução. É que eles não dão um jeito a eles. Que é prejudicar quem é os coitados. Os coitados é prejudicados. Os carroceiros estão sendo bastante. Que nem devem ver caminhão descarregar. E o caminhão pode ir longe. Não, o caminhão descarrega aí também. Perua descarrega em cima. Não, isso daí foi feito. A plataforma ali foi feita para o carroceiro. Mas não está sendo só para o carroceiro, não. Está sendo para todo mundo. Mas mesmo que todo mundo tenha essa possibilidade de descarregar, existe a necessidade só de aumentar a frota de caminhão? É, só aumentar a frota de caminhão. Ou eles dão um jeito aí. Eles têm que ver o que eles fazem. Ou deixam a gente jogar no chão, a hora que não tiver caçamba. Porque não tem jeito. Outro jeito não vai ter, né? É eles que têm que resolver. Lamentável. Lamentável, cumprimentos aí, um abraço ao senhor, também a Karine. Vamos continuar. O assento imediato é 21 11 7 mil. Envie o e-mail para pauta arroba redeclaré.com.br também. Bom, agora a Karine vai falar ainda desse ecoponto, que ela está lá presente ainda. E tem a resposta. Ela conversa com o engenheiro da Ambiente Elix, o Juliano, que vai dar os detalhes agora. Então, preste atenção na resposta desta matéria, que até o momento você já acompanhou e com muita braveza em casa, porque não é possível que alguém não observe o que está acontecendo. Vamos lá ouvir o engenheiro. Karina. Antônio Carlos, e logo depois que conversamos com o seu Abel, nós conversamos agora também com o Juliano, que é engenheiro da empresa responsável pelos ecopontos aqui da cidade de Rio Claro. E ele vai falar sobre essa questão. O que foi que aconteceu? O seu Abel reclamou da situação, que não tem lugar para jogar os entulhos, até mesmo a passagem aqui que parece ser reservada para os carroceiros. Então, essa passagem não só é para os carroceiros, como que para outros automóveis. O que aconteceu aqui agora é que existem duas caçambas aqui ao lado, como vocês podem ver. Você entendeu? E essas caçambas não estão disponíveis aqui, por causa do que aconteceu imprevisto, na hora do Poli Guindácio retirar as caçambas, e ele acabou colocando aqui. Aí, como os carroceiros têm a pressa de descartar o resíduo, como ali está um local, eles acabaram descartando ali no chão, sendo que existem as duas caçambas ali que estão vazias. E isso que ocorreu. E referente à situação de ficar esse lado, que tem a passagem aqui especificamente para os carroceiros, e ter essa atenção de manter alguma caçamba vazia deste lado, existe essa possibilidade? Como é que funciona? Existe a possibilidade. Como eu disse, aconteceu um imprevisto, né? E as unhas caçambas que nós temos vazias são aquelas duas que estão lá, e daí aconteceu isso de o carroceiro descartar o resíduo no chão, sendo que a caçamba está vazia. Foi um imprevisto que aconteceu, e por bom senso, né? Poderia ali descartar o resíduo dentro da caçamba, porque ela está vazia, e o carroceiro acabou descartando o resíduo no chão. Até porque o senhor Bel falou que algumas vezes já aconteceram situações como essa. A empresa vai lidar de alguma outra maneira? Vai continuar assim? Como é que funciona? Pelo que eu sei, eu desconheço que tem ocorrido constantemente. Os imprevistos podem ocorrer, né? Daí questão de bom senso. A caçamba está vazia ali, só descartar, você entendeu? O resíduo dentro da caçamba. É isso que é orientado às pessoas que vêm aqui descartar o resíduo. Bom, pelo que eu sei, essas respostas só chegam quando a reportagem aparece. Aí sempre tem algo pronto já para fazer a defesa. Na verdade, era muito mais simples que o engenheiro, enfim, carregado em cada setor, fosse mais humilde. Olha, eu não sabia, vou atender a sua ocorrência, nós vamos tomar providência, me perdoe, isso não vai acontecer mais, mas aconteceu, somos humanos, vamos errar. E um abraço. Agora, esse negócio de ficar com ti-ti-ti, tchá-tchá-tchá com o Antônio Carlos, não a resolve, não adianta. Você precisa entender que a gente às vezes dá uma olhadinha assim, sabe, disfarçado, e pega tanta coisa, tanta coisa, e vocês querem sempre ter razão. Me perdoe, engenheiro, eu sei que você deve estar me xingando agora para falar isso aqui, mas olha, fale bem ou fale mal, bota o Antônio Carlos no meio da conversa que faz bem. Um abraço para você, tem um intervalinho e eu volto daqui a pouquinho com um assunto diferente. O nosso programa daqui a pouco falando de AIDS e a campanha realizada em Rio Claro. Já, já.